Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem A sombra do futuro, a sobra do passado, assombram a paisagem Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado Só de quem me interessa As vezes é um instante, a tarde faz silêncio E o vento sopra meu favor As vezes eu prescinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou Me traz o seu sossego, atrasa o meu relógio, acalma minha pressa E da sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão A óbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa O saldo do desejo, o acolhe do infinito, só o que me interessa A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão A óbita do tempo, a paz na solidão, a paz na solidão A óbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa O saldo do desejo, o acolhe do infinito, só o que me interessa